Boa noite. Alô, boa noite a todos. Olá. Sidney, beleza? Olá. É isso aí, cara. Seja bem-vindo ao Got Talent Brasil. Muito obrigado, hein? Qual o seu nome? Meu nome é Samuel Vox. Samuel Vox, você trabalha com o quê? Eu sou cenógrafo. Trabalho com cenografia e também canto e tal. Esses baratos todos, né? Eu trabalho com cenografia. Então, quando a pessoa, na verdade, precisa de uma maquete de alguma coisa, seja ela de fibra, seja ela em isopor, seja em uma maquete que a gente dá para fazer, a gente está fazendo, entendeu? E o que é que você preparou para hoje? Eu preparei a música da Kate Bush. Wonder... Wonder... Rides. Muito bem, Samuel Vox. Vamos ao seu número. Obrigado, cara. Rides. Música Cara, tá fazendo um cover de uma cantora chamada Katie Bush E a voz tá idêntica, de modo que eu pergunto, é playback ou é a voz dele mesmo? Como aqui não tem truque, é talento Música 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 Obrigado, beleza? É isso aí Samuel Fox Você estava tão nervoso no começo que você esqueceu o nome da música, foi isso? É muita emoção estar aqui próximo de vocês e o pessoal Essa plateia é radical, essa plateia é radical, beleza, cara, obrigado, é isso aí, valeu! Sidney Magal, você achou Samuel Fox um bom entretenimento? Lhe emocionou? Olha, o grande barato de Cristo, olha o grande barato do começo do começo do começo do começo do episódiozinho doคน женem... Do começo do começo ao fim da música, obrigado! Eu achei konnyal, bom�al! Você me surpreendeu muito, muito. Obrigado, boneca. Vamos, então, à votação de sim ou não para você continuar ou não no Got Talent Brasil. Vamos lá. Sim, Samuel. Por mim, você continua no Got Talent Brasil. Primeiro sim para você, Samuel. Olha, eu vou terminar de uma forma muito clara. Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Parabéns. Sim. Obrigado, cara. Muito obrigado. Samuel, eu lhe dando o terceiro sim, três sims. Você continua no Got Talent Brasil. Obrigado, cara. Obrigado, Samuel Fox. Obrigado, cara. Muito obrigado. Deixa eu falar com você. Eu conheço essa música, conheço essa cantora, Katie Bush. Você tem os igualzinho. Cara, isso não é possível. Tem playback em algum lugar. Cadê um que você está escondendo esse playback? Dá licença, tá licença. Onde é que está? Onde é que está? Está igualzinho. Onde é que você escondeu isso aí? Não está aqui. Não, eu esperava ele chegar ali e fazer qualquer porcaria e ir embora e mudar o verbo. Eu achei até que ele ia fazer um número de fala, de palhaço. Não foi dublagem, não foi nada, não tem truque nenhum? Jamais. Você conseguiu fazer igualzinho a mulher? Eu estou muito louco, né? Eu estou muito louco. Você emocionou? Eu arrepiou. Então é isso aí, cara. É isso aí. Parabéns. Obrigado, cara. Parabéns, viu, meu? Muito obrigado. Isso aí é gente fina pra caramba. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.